Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus É Lúdio! Minha gente, é o seguinte Desde ontem que eu tô trolando o Gabriel Falando que um amigo, né, de Paloma Vai vir pra cá, esse amigo de Paloma Eu já beijei ele, já dei um beijo nele Mas ele não gosta desse menino É o ex-ficante dela, já ficou com ela Minha gente não é meu amigo não, o ex-ficante de Mirela Ela vai trolando o namorado dela Falando que o ex-ficante dela vai vir pra cá gravar com a gente Tá bom, ex-ficante meu, mas tipo Acho que ninguém sabe quem é, graças a Deus, né minha gente? Porque tipo, eu nunca expus isso Ele não é meu ex-ficante, eu já fiquei com ela as quatro vezes Mas o banho não encaixou Não deu certo e vida que segue, entendeu? Cada um siga a sua vida Vamos lá, aí o Gabriel falou, né Tipo, bom dia, cara, eu acordei agora Eu botei bom dia, amor, dormi muito Aí eu botei amor, na moral, queria nem rir Já falo contigo, na moral Aí ele diz, eu botei peraí, já falo contigo Aí ele fala logo, se esse bicho for pra aí, já sabe, né Vou nem falar mais nada Aí eu falei que tava gravando o vídeo e agora eu vou ligar pra ele Bora ver o que vai ser, né Espero que dê alguma reação, pelo menos Aí já sabe o que vai fazer, né, pá Tá filmando, crush? Tá Amor Eu não liguei antes pra tu Porque eu tava gravando o vídeo da coxinha Que tava tudo preparado pra gente fazer, viu? Deixa eu dizer um negócio A tua mão na moral Eu tô rindo de desespero É... Alivinha Tipo, eu não falei, tu não foi que coisinha disse que ia vir aqui e tal Aí ele chegou do nada gravando o vlog com a mala aqui na casa Tipo, ai pá, tô fazendo um vídeo de chegando na casa dos meus amigos em São Paulo É... E filmando, tipo, chegando na casa dos meus amigos do nada Tá acreditando nisso? Você já sabe o que eu posso fazer Amor, na mesma hora eu fiquei, tipo, toda sem graça Eu fiquei toda sem graça Tipo, paloma, cara até de paloma Ficou, tipo, porque, tipo, ela deu endereço Pra ele Porque hoje eles vão gravar, né? Com as meninas, tipo, de Youtube e tal Ele pra todo mundo Aí paloma ia sair hoje com ele pra fazer isso E ele chegou aqui Tô acreditando nisso Eu tô aqui no quarto E, tipo, eu tô... A gente tava gravando o vídeo da coxinha E ele, tipo, fazendo stories da gente Da maior intimidade Aí, tipo, ficou... Ficou de coisa do meu lado Como se fosse intimidade comigo Aí eu falei, a papai, não gostei disso, viu? E falei pra ela falar contigo Eu falei, não gostei disso Até porque eu tô aqui, tipo, pra gravar Porque senão eu tava em casa Acordei cedo Aí ele chegou de intimidade Aí, garota, tudo bem contigo? Não sei o quê, não sei o quê Tipo, me filmando pro vlog dele O tempo todo em cima de mim Eu ia pro cantinho do sofá Ele vinha pra cima de mim me filmando Aí eu já disse pra lá Porque ela vai mandar ele apagar o vídeo Porque eu não quero É não falar nada Então, mas eu já tô te falando pra, tipo Se ele não quiser apagar, né? Porque, assim, eu também tenho educação, né, amor? É com ele Aí ele, tipo, tá lá na sala com as meninas Comendo as coxinhas lá do vídeo E, tipo, cheio de intimidade comigo Eu não tô vendo intimidade nenhuma com Palma Nem com a minha Só em cima de mim com intimidade Tipo, na moral mesmo Achei tão... Na moral, amor Com vontade de rir Você já ficou com ódio E eu sem entender nada É isso, eu tô ligando pra te dizer, mesmo Tá de boa Vê? Tá bom Tá fazendo o quê? Tô aqui deitado Só deitado Peraí, amor O que é, pá? Ô, mim Vai lá Eu não vou não, pá Eu não vou não Vai lá É canal, é trabalho Não, mas eu não vou não Peraí, meu amor É trabalho, velho Peraí, minha menina Daqui a pouco eu falo com o pico Eu não consigo não falar com ele não Pra falar É trabalho, minha Peraí Eu não vou não, amor Escuta aqui Fale com as meninas Não é trabalho não Pra mim Eu não quero gravar Ele tá tudo bonzinho Tratando ela toda bem E ela tá cheia de fechura Respeitando ela Tá suave, grava aí Fica de boa Ô, mim, tu tem que ir Então, se você não quer que eu poste o vídeo Vai lá e fale pra ele Eu não vou falar não Fale você Você que tem o endereço Não era mandar o endereço Tá bom, tá bom, vai O menino tá ali na sala Sozinho, mim Tá bom, amor Peraí, daqui a pouco eu falo contigo Tá bom, beijo Peraí, desliguei Calma Ele já tá piando, Gabriel Ei, velho, na moral Minha gente, ele já tá piando Ele percebeu que atrás Fica ali, olha Se esse bicho for pra ele Já sabe, né Tipo, já sei o quê Eu nem sei O que é pra eu fazer Então, peraí Fala, vou ligar agora, amor Eu quero gravar um vídeo pro canal dele Pro nosso Se você fica de boa comigo Você vai ficar com o teste, não Porque a menina quer que eu grave tudinho Eu quero gravar um vídeo, amor Vê Ô, amor Você vai com raiva Vou me ficar com raiva de mim, não Coisinha, coisa tua Gravei um vídeo com ele Contando Tipo, assim Gravei um vídeo com minha ex-ficante É, só pra dar engajamento Ai, ele pegou assim Eu mandei esse título Eu falei Que não Ele já vai engajar Peraí, peraí Antes eu vou procurar foto dele Na internet Dei distraído Pra tu mandar pra ele Eu praia, amor E daqui em casa Cuidado, não mostre não Não quero expor isso não, viu, pá Não quero que eu mostre ele, não Ele vai perceber o fundo da casa Como que é É Fala, fala, pá Fala Me fala assim, amor É, o amor Eu posso dizer alguma coisa é tudo Fica com raiva de mim, não Tô com a concentração Pessa, tô gravando um vídeo com ele Contando como tudo já passou E que tipo, rolou Aí ele botou o vídeo Gravei um vídeo com minha ex-ficante Seu Deus Tu acha ruim esse o prazer Ah, ele é ex-ficante? Ele não é ex-ficante, não Eu falo aí Não, ex-ficante Um beijo de em casa É uma vibe Não, me beijou Eu era, tentou ficar Ficava tentando ficar Ô, me despedi mentir Vocês ficaram um tempão Pronto, ficavam ficando um tempão É, me fala Mas, ó, a gente ficou A gente se conhecia a meses Não, você vai ver A gente se conhecia a meses Só que tipo assim A gente não ficava toda vez Todo dia que a gente se via A gente ficou umas seis vezes Na moral As seis, sete vezes, eu acho Isso é ficar Pronto, só que não era Mas ele ia na casa dela Ele ia na casa dela Eles se vinham direto Mas acho que não era Tipo, aquela Era ex-ficante, gente Você já entendeu É, pronto, é ex-ficante Pronto, vai vir Fala, amor, vou gravar, né Será que ele ia perceber? Não, fala assim Amor, vou lá na sala Aí Eu não já falei Não, fala assim Amor, já que você falou Que tá de boa Ó, vou lá na sala Amor, já tá de boa Então, vê A gente tá pensando assim Fazer um vídeo com ele Então, vou ligar pra ele, amor Eu vou aproveitar Passa mando áudio Porque na ligação ele vai ficar, né Vai, peraí, já Ele fala assim Eu tentei te falar E não consegui Também não atrapalhou Eu vou dizer Ele quer gravar um vídeo Porque ele já rolou Será que a gente causa Uma bola em brincadeira Tipo, rindo Tipo, na brincadeira mesmo Tipo, a gente tem uma amizade Fui, tipo, besteira Vai, tá Ô, amor, vê Já que, tipo assim Tá de boa pra tu Já pensando em gravar um vídeo Tipo, ele pro nosso Ele pro canal Tipo assim A gente com ele pro canal dele E um vídeo dele pro nosso canal Tipo assim Pro dele Ele pediu, tipo assim Pra gente fazer Mais ou menos um vídeo Brincando, tá ligado Eu e ele Tipo, como foi que aconteceu Como foi que a gente ficou Que foi besteira mesmo Porque, tipo, não foi ficar Ficar A gente ficava assim Mas era besteira e tal Tipo, eu fiz um vídeo Com minha ex-ficante E a gente fazia um vídeo Com ele pro nosso Mas sem Sabe, muito Esse negócio de ficante Nem nada Tipo, só brincando e tal Pra ele participar mesmo E, tipo, um se ajudar Sabe, a gente ajuda ele Ele ajuda a gente Pro nosso canal Tu se importa, amor Tipo, se tu se importar Pode falar Que eu não gravo, entendeu Eu só quero saber Sua opinião mesmo Ouvi fazer Pra causar um pouquinho Na internet A gente precisa de inscritos Tá bom Porque, amor É tipo como as minhas As minhas estão falando, né É só pra causar um pouquinho Na internet Porque a gente precisa De inscritos e tal Mas, tipo, não é nada Que a gente vai falar e tal E se você quiser Eu mando pra você Primeiro vídeo Antes dele postar E de eu postar No nosso canal, entendeu Ele vai querer Da Gabriela Muito chato, doido Que ódio Tu quer tabacudo E não faz coisa direito Opa, eu tô fazendo direito Sabe que as coisas Tá errado Mas ele tava bestinho Acreditando Foi a demora Se eu tivesse pegado ele Na hora que ele tava A gente conseguia Eu disse bora Mas ninguém quis Mas bora ver, né Cadê Ô, amor Vê Já que, tipo assim Tá de boa Tu Ele tá escutando Ele tá escutando o áudio Ele escutou o primeiro áudio Tá escutando o segundo Ele tá no primeiro Ele tá voltando Será que a Gabriela me conhece? Poxa, ele me trollou um dedo Cai real Duas vezes já, menino Que ele me trollou Minha gente E já aproveitando esse vídeo Ele tá p*** comigo Porque a Miriela falou Que a culpa foi minha Olha ele Faz aí, amor Tá suave Eu ligo não Gabriel é muito falso Gabriel é muito falso Você tem certeza, né? Então eu vou fazer Ele tá gravando esse fresco Ô, Mato Também fez Mas ele fez Vistóia aqui em casa Ó, vamos lá Deixa eu dizer o que eu fiz Gente, ele falou que tá suave Que não liga Não sei o que Aí eu botei Se você acha que é ruim Eu não faço Ele tá de boa Tá dando um que tá nem aí, né? Porque eu sei que ele tá aí Porque ele tá achando Que eu tô gravando Eu acho, não sei Aí ele, beleza Eu falei, beleza Se você ficar com raiva de mim Olha o que eu perguntei antes Ele botou ok Eu botei pra depois você não vir Querer me fazer ciúmes, amor Porque eu sempre faço isso Pergunto sua opinião E sempre falo Que se você não estiver confortável Com algo Que você me fale Nesse algo te magoa Que eu não vou fazer Aí ele botou Tá de boa, menina Né, fogo Eu sei que, tipo Ele sabe de alguma coisa, sabe? Porque não é possível Ele tá ditando um texto Oxi, demorou um tempo Pra falar, vai-te embora Tá, agora, peraí Será que ele foi lá no Instagram E foi ver os stories dele lá Pra ver se ele tava por aqui mesmo? Mas ele foi ver Ele não tem fake Ele não tem nada Mas ele foi ver O story tá muito tempo atrás Não tem story de hoje ainda E tipo assim Ele não tem fake Pra ver a vida dos outros A não ser que ele se f*** Que ele foi ver, tipo Com o dele mesmo Aí ele botou Que vai no aniversário Vou ligar pra ele Tô ligando O meu amor Tá achando muito seco Momo Tá triste, amor? Ô, amor Tu vai ficar mal não, Momo? Não, tô de boa Acho que ontem sim Não tinha um tabaco desse Não, porque tu tá achando Que tu tá triste Eu fico com medo de magoar Deixar tu com ansiedade Sei lá Porque tipo assim Isso não é necessário pra gente não Tu sabe, né? Eu só queria, tipo Fazer mesmo Porque as minhas estão falando aqui E sobre o vídeo Que ele gravou, tipo assim No começo A gente ia pedir pra ele apagar, entendeu? Tipo assim Ficou, tipo Quero não ser inconveniente Só mais pro meu lado, entendeu? Mas os outros assim Tu ficar de boa Pode fazer Tá de boa Pode fazer, amor E por que você não fez vozinha? Você tá Você tá com raiva, né? É Tá relacionado, hein? Amor Eu te conheço tanto Que eu sei que tu tá fingindo Puxa Agora Deus Tu tá Eu posso fazer o vídeo Pode fazer, minha filha Que rapaz Essa vergonha é tu Um tabaco Donzelo desse O amor Bichinho O amor Não tá comigo direito Pode dar um Com raiva O bichinho Amor Fala assim com ele, não Amor Eu quero que tu falassem com ele, não Porque eu vi que ele tá legal Tá mudado Tipo Não é a mesma pessoa Então tipo Eu vi que ele tá legal Respeitador Sério Real Ele tá tipo Muito diferente Sabe assim Acho que tipo As pessoas amadurecem Ah Então tá de boa Então eu não conheço ele Fazer o que É É isso Talvez tu tenha raiva assim Porque eu fico falando as coisas Mas ele é legal Vou fazer um vídeo com ele agora Tipo Falando, entendeu Tipo Como foi Que a gente já ficou e tal Como eram nossos amassos Ah Pode fazer Tá bom Amor Fazer uma coisa tua Ele tá mais bonito, vi Uhum Ele tá mais bonito Ele é bonito Só é dom zero Mas é bonito Só nem mais do que tu Mozoto É a coisa mais linda do mundo Ah Então eu sei que é demais Amor Que raiva de tudo Quero te trollar aqui E tu Não ajuda Oxê Amor Tu já sabe Eu tava te trollando Pode falar a verdade E eu liga Amor Que hoje tu amor Tu poderia ser verdadeira Com as coisas que tu sente Porque tu poderia Falar as verdades, né Oxê Falei Falou Não Eu falei não Foi Oxê Eu vou ficar com o senhor De um tabaco desse Hum amor Tá bom então Vai Beleza Tchau Era só pra trollar mesmo Mas tu não soube brincar não Eu queria ver ontem Eu te pegando de madrugada Tu falasse um monte de coisa Com o chinês Vá, viu Não sei o que Não sei o que Tu não falou não Amor Ontem Não filmou ontem Porque eu não quis É Aí hoje Era queimar Eu vou mostrar as conversas Aqui que tem Dizendo Ai nem vá Viu Eu vou mostrar aqui Tá claro Uma menina Agora quer dar onde te posto Nem aí Tu é muito assim Né Gabriela Fala aí pá Olá Gabriel Primeiramente Essa foi a ideia de Mirela Eu não tenho nada a ver Antes que você Viu Não E outra Esse tabacudo Nunca queria entrar aqui Na minha casa Esse donzelo Com a boca cheia de cuspe Da boca de merda Se ele chegasse aqui Eu já ia dar um kit Tome aqui um kit Escova a boca Depois venha falar comigo Amor Sei trollar não Sabe trollar não Agora se prepare Que vai vir uma trollagem Por aí nervosa Ih é Eu vou fazer de tudo Se tu ver Tudo que tu fizer comigo Eu vou ficar Aham Não Aham Parabéns eu Oi É pra chorar não Eu não vou chorar Simplesmente Eu não vou cair Tá bom Porque tu ontem Reagiu de uma forma Quando eu vou te trollar Tu reage de outra Então tu já sabia Que era trollagem Oxê Eu vou fazer o que Se tu não sabe trollar Mas tu sabia Que era trollagem Sabia sim A gente sei Falso Então ele sabia Por isso que ele agia assim Porque senão vocês iam ver Como ele ia e tá gente Então é isso mamu Tchau tchau Beijo Obrigada por participar do meu canal É isso Bye bye Não vai subir essa trollagem em pé Eu acho que eu não vou nem subir Essa trollagem em pé Mas ficou peba mesmo Bye bye Tchau Ai 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 Que onda do caralho Tchau amor Bye bye Tchau Não acho que eu não vou subir não Se Gabriel nem sabe Pra reagir Se tu veio ontem como ele tava Porque eu achei que ia ser Tchau É porque ele de ontem pra hoje né Mi Acho que ontem ele pensou assim Hoje ele já dormiu Já pensou Que isso A experiência da vida hein É mesmo é E tipo assim Mas hoje A cada hora Mas realmente minha gente Vê Você que namora Você tá namorando aí Sua namorada Sua namorada Vem falar alguma coisa com você Na hora sim você vai Na hora né No calor da emoção Você vai pensar Porque você tá de cabeça quente Mas depois você vai pedir Amor Posso conversar contigo A experiência da garota Vai dormir Experiente Vai conversar e pronto E vai resolver Ele foi maduro aí A única imatura aqui Que nem presteu pra fazer Na trollagem Foi tu Mas vai pra onde Não quero brincar mais não Vai se arrumar Vou agora me arrumar Tchau gente Fiquem com o vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem Dê like E é isso Bye bye E é bye bye Quando eu chamar De verdade um dia Uma pessoa mesmo De verdade um dia Tu vai ver se eu não vou chamar Palavra tu chama Eu não me bote Nesse bell não viu Ai bora ver o que ele vai fazer É só ele cobrir a cara Manda foto pra ele Manda tudo Ai ele vai Vai ficar com ódio de mim É mesmo entrar lá no jornal Acho que ele vai terminar comigo Isso é só ir pra Recife Nigga Que a gente vê essa pessoa No instante Mas É Ele vai botar o pi 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 Não vou não Você vai sim Não vou Ah pois se Fran não botar É O pi minha gente A gente tá aqui Arrumando Querendo vagas Abrimos vagas Pra filmar Pode abrir A vaga pra filmar Pode abrir E ele vai vender os conteúdos Tudo que ele tem Exato Eu tenho tanta coisa aqui Que pode ó Eita Calando nossa carreira É É isso Vocês estão na minha mão Tô muito triste Então tá Dá tchau gente Dá tchau Faz até algum amigo Pra tu trazer pra cá Quando o Gabriel estiver aqui Eu nem estou trazendo Nem Tem Pronto Demorou então Olha aí ó Olha aí como é a brincadeira Tá vendo né Amor Oi amor Oi Tá fazendo o que? Tô na sala deitado O menino tá nem te beijando Daqui a pouco eu ligo pra tu Tá amor Tchau Vai Liga de vídeo pra mim Mas eu não vou sair lá não Amor Não vou sair lá Na sala Eu não liguei pra ele Porque tu não pode fazer um vídeo desse Porque aqui tem Ele tá passando vergonha o menino E aí E aí E aí